Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Vem gritar junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lençol me identifica Qual a minha procedência Na província de São Pedro Padre leiro da querência O meu Rio Grande Em tantos mil disposto a tudo Pelo Brasil Que é chamada Dos padeirais A uva vem o rio do povo Vem o carinho Vem o bondade O que é demais Eu sou de todos Da cunha Vem o margis E vendeiros Quebra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma Depende Que meu saúde Me mande Que eu possa ver Muitos anos O céu azul Do meu grande Te quero tanto Orar no cauxo Morrer por ti Medor no roxo Querência amada Larissa e serras Os braços Que puxa Lá e na mulher Que puxa Beleza Da minha terra Meu coração É pequeno Porque Deus Me diz assim Porque o grande É bem maior Mas cabe dentro De mim Sou da geração Mais nova Porreca Bem Na chegada Nas minhas Veiras Escorre Com o sangue Herói Dei o arrabo Eu dizia O chungas Fora em banco Foi baragado Ou foi ximando Querência amada Meu céu Ganiu Escreve O grande Gigante Mais uma Estrela Brilhante Na bandeira Do Brasil Deus Era o chungas Fora em banco Foi baragado Ou foi ximando Querência amada Meu céu Ganiu Escreve O grande Gigante Mais uma Estrela Brilhante Na bandeira Do Brasil Deus Era o chungas Para em banco Foi baragado Ou foi ximando Ou foi ximando Obrigado.